E aí, Kpopers e Dorameiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, reaction de BL, já estava com saudade. Vamos continuar aí o Ingredients, o episódio 4, 5 e 6, tá bom? Então, bora lá, primeiro episódio 4 e... foi! Ok, decidindo quem faz a faxina no jogo. E pelo visto, temos um azarado. O que é o meu rosto? Ok, faz a faxina. Agora, eu vou citar porque eu vou citar o meu rosto. Mas eu vou citar a faxina no jogo. Ok, vai, vai. Ok, vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Ok, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, é só um Joaquin Po. Como o boy se lascar? Vai ter que limpar tudo, boy. Vai ter que limpar tudo. Gente, desespero, boy. Também tá uma bagunça. Boy, você só tá limpando a privada, socorro. O boy que ele tá recolhendo o lixo lá embaixo. O boy que ele tá recolhendo o lixo lá embaixo. Eita, boy. Eita, boy. Como é que tá melhor? 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 Opa! Opa! Eita, Well, saiu rolando fruta. Oi, oi! Já vi tudo, o boy vai ficar com ciúme, não vai? Ele foi tirar o lixo Ok, ele tá sendo fofo em ajudar Ele tá muito indignado E agora já ficou curioso Momento pandemia, isso tá uma realidade tão cruel, gente Só rindo mesmo pra não chorar Nossa, que peixinho feio Momento culinário Eu acho essa torta tão fofinha e bonita Ah... É ó... É ó... Queijo 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 Muito obrigado Mas você não percebeu o cara antes. Você disse que o menu é muito bom. Porque tem o Kino. O Kino, você pode comer com a pan de carne. Mas o Carbohydate é menos. Por favor, por favor, por favor. O que é o primeiro lugar? O que é isso? Você pode fazer isso? Você pode comer tudo, certo? Vamos lá. É muito fofinha, gente. Você está falando sozinho, boy. Top já fugiu de novo. Ele foi levar comida para o vizinho. O outro está muito curioso. Socorro. Tem que ter um velho? O que é isso? Eu sou. O cara que tem que ser bonita. Como você não viu, eu não sei. Eu pensei que você disse que você não está fechando. Ele não está fechando. Ele não está fechando. Ele não está fechando. Ele não está fechando. Então, eu estou fazendo isso aqui. O outro boy vai ficar morrendo de ciúme, e eu no lugar dele eu também ficaria, porque esse cara é bonito. Não que ele não seja, né? Gente, essa manha toda de ciúme, ok. O outro tá tipo, isso é sério? O Top tá tipo, sério mesmo? Isso tá muito fofo. E você ficou com ciúme. Gente, eles são muito fofos. Sério, como um BL tão curto pode ser tão fofo? Help. Gente, isso é muito fofinho. Eles são muito fofinhos. E aí eu fico rindo igual o Tom. Então eu vou pular isso aqui, gente, porque eu já vou direto pro próximo, então não tem sentido ver preview. Meu Deus, ok. Analisando o físico. O que raios ele tá fazendo? Ai, God, quanto sal ou pimenta, ou sei lá, ele colocou nisso. Ok. Mas vai se queimando. Mas vai se queimando. É, ele tá se queimando. Sem o boy dele pra fazer comida pra ele, pelo visto ele é um desastre, né? E mais sal, gente, esse negócio vai ficar salgado até a lua. Deu a louca, né, boy? É, deu a louca. Isso não tá com cara boa. Onde tá seu boy? Cadê seu boy pra cozinhar aquela comida fit gostosa pra você? Ainda mais ele que tá mal acostumado com a comida deliciosa do boy. Ainda mais ele que tá mal acostumado com a comida deliciosa do boy. A pior é que eu entendo essa... Ai meu Deus, ele tá tentando isso por causa do boy. E ele percebeu que é por causa do boy. O ciúme dele tá revoltante. Gente, tadinho. Mas é fofo ele tentar fazer isso tipo... Por ciúme. Avacate com ovo e bacon. Ou sei lá, ovo e presunto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah... Como você fica? Você vai embora? Não falta expletir a séquilação. Eu sei. Vamos lá. 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 A gente é muito amorzinho. A gente é muito amorzinho. Gente, que desesperada, amor de fofa. Gente, que desesperada. Gente, eu acho que eles estão fofos. Eles podiam fazer um belly longo, né? Ok, isso foi muito fofo Tonto Isso foi tonto, mas isso foi fofo Sério, isso foi muito fofo Ai, God, vamos para o 6 Ai, pera que eu desregulei aqui B B B B Por que você não faz isso? Eu não posso fazer isso. Mas... Não posso fazer isso. Você pode fazer isso. Mas não vou ficar feliz. Se não estiver feliz, então, o máximo. Nós vamos nos assustar a fazer isso tudo. É verdade. Eu vou ficar feliz todos os dias. Você pode pensar nisso. Eu não tenho pensar. Fica aí. Fica aí. Ok, isso tá fofo. Parte 500 desse Mini Belly. Ok, isso tá fofo. Não tem quem? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer um monte de menu. Sim. Então... Vamos lá. Ok. 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 Você está muito travado. Exato. Tá parecendo um robôzinho. Não tem que fazer isso. Você está comendo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Ok. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Próximo. Vamos. Gente, o booay está exigente. Finge que você tá falando comigo, basicamente Se você falar como se você estivesse falando comigo, tudo flui Se você falar igual uma porta pra câmera, não vai dar certo Gente, ele tá com o olhar de sério Assustado Ele continua tenso Eita boy Eita boy, você pistolou É pra você tá ajudando boy, não é pra você ter um surto Você pistolou sem motivo Era pra você ajudar ele, você literal nem uma batada Com as duas pernas ainda Agora você vai cantar Manquinha, eu tô te vendo Minha gata tá aprontando Nossa, ok, ele falou o que eu tava falando Sim, fale como se você estivesse falando com ele Eu tô falando com dois Nós podemos falar o que? Nós podemos falar o que? Eu gosto de falar do que... Você falar do que o que menu é? 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 E o que menu é? É o que menu é? Manquim, eu tô te vendo, criança. Agora vai dar certo, porque você vai estar falando como foi. Ok, vamos lá, eu sou Tom, hoje eu vou fazer o menu de júthle. Por isso, o nosso grupo é a carne, você pode fazer o ovo menu. Não é que seja o queijo, árvore da carne, carne de gel, carne de gel. Mas hoje você disse que... Mas eu digo que é... como uma coisa de algo que você está fazendo. Mas não é que ela não é o que ela é mais. É algo mais que ovo que ela é mais. Mas não sei se que é o problema. Não sei se que tem o problema. Onde está? Você não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Ah... Agora, Top não precisa olhar para o problema. Não tem um problema. E para onde? Para o lado? Para o lado? Não, Top. Top, Top, mas não tem um problema. Ok, isso foi fofo. Parte 2. Apenas olhe para o boy. Lá, 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 lá. Não tem um problema. Ok. crap, né? É que faz mais l watch, ó. Tá fofinha, gente. Correndo igual tonta. Help! Ok. Vamos lá. Ok. 2. 1. 1. Como antes, nós vamos fazer baton antes. Baton antes, nós vamos usar as asidinhas, e a panha, e a panha. Vamos nos servir e também. E também vamos fazer. Ahhhh! 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 Então, eu vou fazer com a panha. Oh, o que é meu? Ahhhh! Eu vou fazer isso com a panha. Isso aqui. Ahhhh! 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 Ahан! Ahhhh! Um! Ah! O que você quer fazer isso? Então, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ok. 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 Agora é o próximo. Ok. Muito bom. Gente, eles são muito fofos. Sério. Vamos lá. Ai gente, é muito fofo. O vídeo como ficou. Nossa, legal. Eles literal colocaram a receita. Opa. Não, isso é preview. Eu não sei quando sai o próximo episódio. Mas eu vou aguardar. Bom galera, é isso. Vimos mais três episódios hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Segunda-feira eu vou começar a gravar aí o vídeo de... Do BL coreano que vocês tanto estão me recomendando. E eu tô esquecendo o nome agora. Me deu branco. Mas eu vou gravar. Prometo, tá bom? Então é isso. Beijinho, beijinho. Tchau. 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 Tchau.